Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, cidadania em debate. Boa noite, estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar novamente sobre a quarta edição do Coletivo Laboral Multicultural de Experimentações e Intervenções Artísticas, Colmeia, que ocorre neste próximo final de semana, de sábado a domingo, no Teatro Carlos Gomes. São 216 expressões da arte que reúne visual, cênica, música, dança, cinema, artesanato, culinária e literatura, além de oficinas. E para falar sobre esta movimentação toda, os nossos convidados são o Coordenador Cultural do Teatro Carlos Gomes, Rodrigo Dalmolin e o Moderador do Grupo de Trabalho de Culinária, Bruno Lopes. Antes de começar a nossa conversa, vou adiantar alguns números. Das 216 atrações previstas, 8 são de artesanato, 16 das artes cênicas, 8 de cinema, 6 pratos na culinária, 6 apresentações de dança, 40 apresentações no hip hop, 17 atrações em literatura, 52 apresentações musicais, 11 workshops e 52 obras nas artes visuais. Também está previsto uma homenagem ao artista e ativista cultural Clóvis Truppel, um dos idealizadores e líderes do coletivo que morreu em novembro do ano passado. Depois de destacados esses números, vamos começar nossa conversa perguntando ao Dalmolin sobre o que ainda falta acertar antes da abertura oficial do Colmeia. Boa noite, Dalmolin. Obrigado por mais uma vez estar aqui no nosso Cidadania em Debate. E aí, o que falta acertar? Então, boa noite, Carlos. Boa noite ao público que nos assiste. A gente está nos ajustes finais agora. Nós temos ainda, durante esse período dessa semana, a chegada das obras, das artes visuais, que vão ser instaladas no decorrer da semana dentro do teatro. Alguns pequenos ajustes de instalação mesmo, porque a programação esse ano a gente conseguiu fazer com que ela ficasse pronta mais tempo antes, o que nos deu um fôlego bom para esse ajuste fino, para esse detalhe que tem aí pela frente. A gente recebe os materiais agora, no decorrer dessa semana, para começar as instalações. A partir de quinta-feira, o circo se arma, né? Começam as abelhas do colmeia, começam a se instalar dentro do teatro, para a gente deixar tudo redondinho, para no sábado de manhã já iniciarmos as atividades. Aliás, começa no sábado que horas? Às 10 horas da manhã. A gente tem as primeiras atividades. E essas primeiras atividades são com música? São com música e são na praça. A gente tem por hábito, porque o sábado de manhã, no centro de Blumenau, ele é muito movimentado. Então, a gente aproveita esse movimento do sábado para fazer uma atividade lá fora. Inclusive, nós teremos uma promoção do CDL, que é o Primavera, na 15, e que vai coincidir justamente nesse mesmo sábado. Então, a gente tem um trecho da Presidente Kennedy, que é a lateral do teatro, com alguns serviços voltados a esse programa do CDL, que combinam com a grande atração do colmeia. Então, a gente vai ter bastante movimentação no sábado de manhã, para atrair o público para dentro do teatro. Aí vai ter música, dança... Tem música, tem dança, tem uma performance que é de abertura do colmeia, que é multicultural, que integra diversas atividades. A primeira atividade é uma atividade multicultural de diversas linguagens mesmo, para estartar. No ano passado, a gente teve o Baile Clown, que foi um baile de palhaços, que abriu. Esse ano, a gente tem esse lançamento integrado com diversas linguagens. Que legal. Bom, nós trouxemos o Dalmo já há alguns, uns dois meses atrás, para falar do colmeia, e a gente tinha dito que, antes da realização do colmeia, a gente voltaria a falar deste evento, até porque nós entendemos que é um dos maiores eventos da arte, eventos na área da cultura em Blumenau. E o que é mais interessante, são os próprios artistas envolvidos na organização, para fazer com que o colmeia aconteça nesses dois dias. E hoje nós estamos trazendo, como convidado, para falar a respeito de um GT, que ele começa agora nessa edição. Então, a gente está trazendo o Bruno Lopes, para falar sobre culinária, para falar sobre pratos que estarão sendo apresentados nesses dois dias. Bruno, obrigado, boa noite, por estar aqui também no Cidadania. Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador, o que nós vamos encontrar nesse final de semana, nesse GT de culinária, nesse GT que traz comida. Boa noite, Carlos. Eu agradeço o convite, aqui na oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o GT. É uma novidade no colmeia, foi o primeiro ano que a gente está participando. Então, a gente buscou a culinária como uma manifestação também artística. Então, a gente buscou trazer os grupos da região, que estão fazendo algum trabalho artesanal com a culinária também. Então, o pessoal estava participando das reuniões, a gente foi fechando esse grupo ali, e aí teremos seis atrações. Esse ano a gente vai ter a dona Dora, que já é bem conhecida na cidade, que está fazendo parte do nosso grupo, que vai estar trazendo um pouco da cultura baiana para cá. Ela vende o acarajé e a tapioca dela, ela vai estar com a barraquinha dela lá, confirmando a presença no evento também. A gente vai ter algumas outras barraquinhas também, que o pessoal está nessa pegada de uma alimentação um pouco mais natural. E aí nós temos as meninas da flor de laranjeira, que vão estar com alimentação natural, vegana, vegetariana também. Temos o clorofilo alimentos, que caminha nessa mesma linha, que é trazer esse alimento já mais natural. Temos um paçoqueiro, que é especialista em paçoca, que vai estar também representando lá o grupo. Temos o pessoal do Veg Burger, que está trabalhando na cidade também, fazendo entregas de hambúrgueres veganos e trabalhando em eventos. Eles vão estar lá também oferecendo os produtos deles. E vai ter a Terezinha, que vai estar vendendo também os cupcakes e mini-cookas lá para a gente. Ela faz parte do GT de Literatura também e vai estar oferecendo isso para a gente lá. São basicamente esses grupos que vão estar... E a nossa ideia é montar uma espécie de uma praça de alimentação na área externa, ali onde é a área de passagem, na lateral do teatro. O pessoal do artesanato vai estar ali também. E a gente vai montar as nossas barraquinhas ali e a ideia é chamar o público mesmo e compor, poder somar esse grande grupo que é o Colmeia. Porque nada mais justo, a culinária é uma manifestação artística também, para você compor um prato, para você fazer essa dedicação para cozinhar. E acho que tem tudo a ver com o evento também. A gente valorizar esses artistas também que estão aqui na cidade, que estão trabalhando com isso, que estão se dedicando a essa... Muito legal poder estar fazendo parte do GT, poder estar organizando esse pessoal para esse trabalho ali. Eu fiquei bem feliz pelo convite. Aliás, o Dalmorinho, como que a culinária chega no Colmeia? A gente não chega a ter uma lógica de convite no Colmeia. A ideia sempre que a gente fala é o Colmeia somos nós, é só chegar. E gradativamente os grupos de trabalho foram sendo organizados. Nós tínhamos um grupo de trabalho de artes cênicas, depois com o tempo a gente percebeu que o grupo de teatro precisava de uma demanda e o de dança precisava de outra. Eles compartilham o espaço, mas eles têm moderadores em separado. No ano passado a gente tentou atividade de culinária, teve algumas pessoas que vieram, se aproximaram, mas no final das contas não colaram junto, que é uma expressão que a gente tem por hábito de utilizar. Neste ano o pessoal veio mais forte e determinado, até porque também o cenário da alimentação natural, da alimentação de pesquisa está mais forte na cidade. Então o Colmeia é um movimento aberto e vivo. Então a gente há um tempo chama o pessoal de moda e de design, mas ainda não colaram junto, que é um desejo que a gente tem. Então a ideia é que é um programa aberto, as pessoas que quiserem, é só se aproximar, a gente começa reuniões em março, realiza o evento em setembro. Nós fizemos 12 reuniões no decorrer deste ano para organizar o evento. Final de semana passada tivemos a última, a décima segunda, que fechou o ciclo das atividades. Então quem tiver interesse em mostrar a sua expressão, esteja vinculado às artes, à cultura, a gente é bastante receptivo. Linhas de pesquisa, linhas na memória, linhas na história, são linhas voltadas à cultura e que dizem respeito às expressões. Então a gente é bastante receptivo, é só chegar junto. Que legal. E eu achei interessante a questão da culinária, Odalmo, porque os eventos, quase todos os eventos artísticos estão lá, as pessoas envolvidas com a culinária, vendendo o seu trabalho. E aqui em Blumenau não é diferente. Nós vamos ter, por exemplo, a Dona Dora, que está ali quase sempre nos finais de semana, na praça, vendendo o seu trabalho, que é artesanal, e fazendo um resgate da comida baiana. E agora o Bruno, ele surge também como alguém que vai trabalhar a alimentação mais artesanal e traz propostas. O Bruno traz essa proposta da alimentação mais vegana. O que as pessoas vão falar especificamente dessa alimentação vegana? Então, como opções, o veganismo é uma corrente, até de certa forma filosófica, de ideologia mesmo, pessoas que não têm por opção consumir alimentos que são derivados de animais, que têm alguma origem animal. Então é um movimento que está crescendo bastante. E é diferente do vegetariano, né? Isso, o vegetariano acaba consumindo, porque daí tem algumas designações. Temos ovo lácteo vegetariano, temos lácteo vegetariano, então tem algumas definições aí. Mas o veganismo são pessoas que realmente não consomem nada de origem animal, que não têm isso como opção. Até pelo impacto que isso gera. Se a gente for pensar no consumo de carne, o grande impacto que isso gera para o meio ambiente é uma coisa que demanda muitos recursos naturais para ser produzida. Então, isso está se fortalecendo muito a cada ano. Tem muitas pessoas procurando uma alimentação diferenciada. Então, eu já tenho um tempo trabalhado com essa pesquisa também, enquanto minha saúde e também da minha família, as pessoas que estão próximas de mim. Então, eu comecei esse processo de pesquisa também, de ver outros alimentos, de ter noção de outras possibilidades, além daquilo que é convencional no nosso dia a dia, que a gente está acostumado. Então, a ideia foi justamente agregar, trazer esses grupos que têm essa proposta um pouco diferenciada para poder trazer isso para o público também. Então, como o Comer já é um ambiente para poder trazer novas experimentações, por que não agregar isso também, trazer essa proposta? Então, acho que é super válido. Tem o pessoal que vai estar representando ali, tem vários cardápios aí, um cardápio bem legal, bem amplo, com várias opções. O meu grupo, a gente vai estar fazendo opções vegetarianas e veganas. E esse produto que você vai colocar, tem os hambúrgueres veganos? Sim, tem o pessoal do Veg Burger, que ele vai estar oferecendo os hambúrgueres veganos. Aí a gente vai estar fazendo também uma tapioca. É um estilo de tapioca, na verdade parece uma mini pizza, que é feito com o aipim ralado, com os recheios também todos em opções vegetarianas. E aí tem alguns doces também que não utilizam nem leite, nem ovos, que a gente vai fazer. Aí tem algumas meninas que vão estar, do Flor de Laranjeira, que elas vão estar trazendo alguma coisa de alimentação viva, que também já é uma outra origem, que o pessoal já não consome coisas que são cozinhadas, né? É só coisas cruas, ou elas vão trazer alguma coisa também já para trazer essa nova perspectiva também, que já é uma outra linha de alimentação, assim. Então, nós estamos falando a respeito da quarta edição do Colmeia, começa nesse próximo final de semana, sábado e domingo, A gente vai fazer um intervalo e na volta a gente vai conversar um pouco mais aqui com o Dalmo e com o Bruno sobre as atividades que a população pode encontrar nesses dias, afinal de contas é um evento que está aberto, a população não se cobra ingresso. O que vão encontrar e como que toda essa gama de ações, elas se organizam no Teatro Carlos Gomes. A gente já volta para explicar isso.